Estes produtos são os queridos dos artistas e blogueiros. Resultado preciso e desejado, com preço acessível a todos. Vitamino Color, para todo tipo de cabelo que leva a uma coloração. Desde uma menina que faz coloração, até uma senhora com cabelos já mais maduros. Ajuda a manter a cor que você escolheu. E ainda mantendo com a linha Home Care, o mesmo resultado do salão em sua casa. Estou falando da linha Vitamino Color, da série Expert da L'Oreal de Paris, que você encontra aqui no Roger Cabelereiros. A mão especial e o produto especial, trazendo o melhor resultado.